A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, segue aumentando as medidas contra as chamadas telefônicas abusivas. O Conselho Diretor aprovou por unanimidade a identificação das ligações de empresas de cobrança com o prefixo 0304 no início do número. Vale destacar que não havia um código específico para isso anteriormente. A medida foi ideia do conselheiro Emanuel Campbell, que chamou as chamadas telefônicas das empresas de cobranças de ofensora em igual ou maior peso que atividades de telemarketing em termos de volume de chamadas curtas no Brasil. O Conselho Diretor da Agência fez questão de frisar que não se trata de um combate à cobrança, mas sim uma maneira de preservar o consumidor que, mesmo tendo alguma dívida, não deve ser importunado diariamente e a qualquer momento do dia ou da noite. Anteriormente, Anatel já havia determinado a identificação de ligações de telemarketing com o código 0303.